O Marco Museu Contemporâneo de Mato Grosso do Sul retornou com as visitações presenciais na última quarta-feira, dia 23 de março. Desde o começo da pandemia, em 2020, o museu permaneceu fechado, obedecendo as regras de biossegurança e em decorrência de reformas que se manteve até a sua reabertura em 2022. Maria Aparecida é assistente executiva do museu e conta a alegria de poder abrir as portas. Nós estamos muito felizes por ter conseguido fazer essa reabertura do museu, do Marco, no dia 23, na quarta-feira. Nós tivemos um público aproximadamente de 100 pessoas. Nós ficamos dois anos fechados realmente por conta da pandemia e também por conta dessa reforma que foi duradoura. Mas, enquanto esse tempo, a equipe ficou no Marco fazendo restaurações, cuidado, limpeza das obras, catalogando. Nós tivemos muitas atividades para fazer durante esse tempo, durante essa pandemia. Na abertura, nós estamos abrindo a exposição, que são quatro exposições temporárias. A abertura foi dia 23, a primeira. Vão ser três meses, depois a segunda, terceira e a quarta, que deve terminar por meados de fevereiro. A gente sentiu na abertura essa sede de cultura que as pessoas têm, porque ficou preso, todo mundo preso em casa sem poder sair. Mas nós fizemos muitas divulgações no Instagram, no Facebook. Nós aproveitamos essa oportunidade também para divulgar nossas obras, que existentes no museu, nosso acervo. E fizemos uma programação, que se vocês entrarem no site do museu, da Fundação de Cultura através do museu, vocês vão ver muita coisa que a gente colocou durante essa pandemia. Então, a gente não ficou esquecido na cultura. A gente, de uma certa forma, a gente vivenciou tudo isso juntamente com as pessoas. Em um período pandêmico, do qual as pessoas não puderam ter contato com a cultura, estar em funcionamento, o Museu Contemporâneo, aqui em Campo Grande, faz toda a diferença. Nesta obra de arte, a artista busca mostrar o papel da mulher nativa na sociedade. Roberta é professora e comenta a importância da cultura, principalmente depois de um período pandêmico. Eu acho muito importante a cultura, as artes, salvaram muitas pessoas nesse período de quarentena. E a retomada do museu está salvando também, porque é mais um espaço aberto para a gente que nos abraça, com essas obras que são impactantes. O Marco Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul está localizado dentro do Parque das Nações, na Avenida Afonso Pena, está aberto para visitações de terça a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 17h30, e aos sábados e domingos e feriados, das 14h às 18h. E para mais informações, podem ser visualizadas no site www.marco.ms.gov.br.